O Jornal Hoje está terminando aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e agora você fica com o Grand Prix de Vôlei Feminino Brasil e Itália. A gente se vê novamente amanhã. Tchau e até lá. Jornal Hoje. Oferecimento. O Boticário. Namorados, imagine o que o Boticário pode fazer por vocês.